A gente aqui é muito sabida, não sabe? Aqui por essas terras, até onde a vista alcança, não tem um cafra que não saiba de tudo que está acontecendo por esse mundo afora. Tem informação, diversão de qualidade por todo esse sertão, mas não tem segredo não. É que a gente aqui, e em tudo que é canto do Brasil, tá ligado na century. A century traz para esse povo todo tudo o que acontece nesse mundão sem fronteira e leva para quem está na cidade grande as belezas da nossa terra. Quando eu digo que o povo daqui é sabido, você não duvide não, cabra. Com as parabólicas century, o povo tem mais de 30 canais para assistir e sem pagar nada. Com a antena parabólica e o receptor da century, aqui no meu sertão não tem tempo ruim não. Parece até que o mundo inteirinho é nosso vizinho de cerca. Denture, o Brasil se liga aqui.